Música Música Muito boa noite Torcedor presente aqui na Neoquímica Arena Agora são 19 horas mais 32 minutos Sabadão 9 de dezembro Mais um jogo da edição 2023 do Jogai por nós E esse jogo Que vai começar em instantes Contará com algumas presenças Ilustres aqui na Neoquímica Arena Eu vejo alguns jogadores Já no time de preto, no time de branco Também, eu vou confirmar Aqui pelo menos Os jogadores Né, visitantes, os convidados Que vão jogar essa partida Começando no time de branco O 12 é o Luiz 5 pra Nelsinho 8, Evandro 11, DBD 7, Ribeiro E o 10 é o Gigio Do outro lado 12, Nando No time de preto 8 é o Tripo De 11, Anderson São 10, Arthur 9, Riccardo E o 18 é o Murilo No time do Corinthians Branco Teremos o Gil O Vladimir O Nenê O Ataliba E também O Fininho O que é o Brasil? A equipe de preto tem o Batata, o Vampeta e também o Birubiru. Fala, Cezão. E a gente teve o pontapé inicial do presidente. Bacana, o pontapé inicial desse grande jogo que vai começar em instante do nosso presidente, Augusto Melo. Mais uma vez desejando muito sucesso ao novo presidente do Corinthians. Autoriza o árbitro, o trabalho está rolando. Vamos para o jogo. Pouco a pouco a gente vai identificando os jogadores que estão no gramado. Ainda fazendo aqui as minhas anotações dos ídolos que estão jogando. E tem a posse de bola aí o Corinthians de preto. Esse é o Vampeta. Deixa a bola ali chegar bem. O time do Corinthians de branco. E aí vai para a jogada ali o camisa de número 4, o Ataliba. O 10 é o Gijo. Trabalhou ali com o Ribeiro. Bateu por cima do gol, mas lá vai direto para fora. Estava marcado o impedimento ali no ataque do Corinthians de branco. Domina ele no meio de campo, Ataliba. Bate para o gol. A bola fica tranquila. Com o goleiro Nando. Toca mais à frente ali para o Anderson. Buscava o camisa número 9, o Ricardo. Chega bem o Vladimir. Para sair jogando o Corinthians de branco. Lá do lado direito vem o Corinthians de branco. Aí a bola para o Gil. Pode feitar o lançamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando com o Gijo. Ele consegue o domínio. E aí cabe o chute para o gol. A bola mais atrás. A batida colocada. Vai direto para fora ali na tentativa do camisa de número 5. O Alcinho. Qual seria a bola para o Corinthians de preto? E aí o Biro. Está aí o Biro Biro. Trabalhando com o Vampeta. Bola lá do lado esquerdo. Tem espaço. Vai carregando o Corinthians de preto. Já passa o jogador ali do lado canhoto. Recebe a bola. Vai para a jogada individual. Cortou por dentro. Perna direita. Acaba batida para o gol. A bola vai para fora. Tiro de meta para o goleiro Luiz. Dá o toque lá do lado direito. Veio o Corinthians de branco. Pode feitar o lançamento na grande área. É mais atrás quem domina é o Nelsinho. Agora sim o lançamento é bom. Sai o goleiro. Faz a defesa o Nando. Reposição já é feita aqui do lado direito. Com o camisa número 18. Que é o Murilo. Toque ali. Era buscando o Ricardo. Chega bem a zaga. Chega para tomar a posse de bola. E vai lá o Ataliba. Opa! Caiu. Levantou. Conseguiu o toque. Mais para outro time. E aí vem o Ricardo. O Biru. O Biru vai junto. Tenta o toque ali. Bem antecipado. Pelo fininho. E lá na direita vai mais uma vez. Nossa! Vinha, né? O Corinthians de branco. Agora vem o de preto. Vira o Biru. Manda a bola do lado direito. Tem espaço ali o Anderson. Do outro lado. Pede a bola o companheiro. Vai no mano contra o Vladimir. Pedalou. Levou para a linha de fundo. Mais um corte. Deixou a marcação no chão. Dentro da grande área. Afasta bem a zaga. E aí domina ali o Ricardo. No pé de ferro ele ganha. Faz o corte. E entra na grande área. Sobrou para o Murilo. Para fazer o primeiro. Chega bem demais a jogada ali o Nelsinho. Escanteio. Para o Corinthians de preto. Já vai lá para a cobrança. Camisa de número 11. E o Anderson. Lançamento na boca do gol. Subiu o goleiro. Deu um toque de cabeça o Ricardo. E agora sim faz a defesa ali o Luiz. Já sai jogando o Corinthians de branco ali. O pastor Taliba. Chegou o Batata ali. Deu uma trombada. Aí a bola do lado esquerdo já está parada. O jogo está marcado impedimento do Gigi. Murilo. Começo de jogo bastante estudado. As equipes se respeitando bastante. Bem organizadas em campo. E por isso ainda não tivemos grandes oportunidades de gol. Vamos ver agora. Vem o Corinthians de preto. O Birubiro está do lado. Curtir a bola. Vai para o Ricardo. Já bem ali. Para sair jogando o Corinthians de branco. Lance mais à frente. Aí vem mais uma vez o Gigi. Leva por dentro ali o camisa número 10. Tem a presença do Ribeiro do lado. É bola para ele. E aí deu aquela cochilada. E perdeu a bola para já sair jogando o Corinthians de preto. Opa! Que isso! Tem que colocar uma redinha aí, hein? Vai do lado direito o Murilo. Lançamento para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Vai direto para fora. O sentimento que eu vivo por você. Vivo por você, Corinthians. E o sentimento não vai parar. Mas mesmo assim eu sempre restarei aqui. Está aí o Gil. Passa o Gigi do lado esquerdo. A bola é para ele. Cabe até a batida para o gol. Perna à direita. Faz a defesa. Segura firme. O goleiro Nando. Passe lá do lado esquerdo com liberdade. Vai o Birubiru. Curtinho ali com o Anderson. O chute de longe. Vai direto para a linha de fundo. E a torcida vibrando aqui na Nelk. Me carina todo mundo de blusa, hein? Porque faz frio. Mas o torcedor não deixa de curtir. Não deixa de apoiar o Corinthians. Para jogar a bola é bom esse friozinho, né? Ah, eu prefiro calor. Gil. Lá do lado direito a bola foi muito forte para o DVD. Talvez o Gil de 2002, 2001 pegava essa bola aí, hein? Não tenho nenhuma dúvida. Quando você fala de triples da vaca, não tem como não lembrar do Gil, né? Não tem como. Olha lá o Anderson. Vai para cima da zaga do Corinthians de branco. E aí chegou bem ali o fininho para tomar a posse de bola. Acabou com a festa do Anderson. Do outro lado vai o Nelsinho. Escorregou, está de pé. A bola sobra ali para o camisa número 10, é o Gijo. Abertura feita lá do lado direito. Vem o Corinthians de branco. Lançamento do outro lado. Domina no meio do caminho para fazer o toque. Está valendo aí, está valendo aí, está valendo aí. Gol do Corinthians de branco. Tem ele, camisa de número 10, Gijo. Faz o gol ali. Eu achei até que estava em posição regular, estava um pouco mais à frente. Mas a arbitragem, né? Confio 100% neles. Diz que estava tudo bem. Está 1 a 0, Corinthians de branco. O time que está melhor postado ali, né? Os dois estão bem posicionados, mas dessa vez o time de preto deu um vacilo ali. Uma bola, uma bela bola enfiada dentro da área. E o Gijo, esperto, conseguiu colocar a bola na rede. Vamos ver agora a postura do time de preto depois de tomar o primeiro gol, né, Murilo? Vai buscar a bola ali. O Murilo. Acabou o lançamento da grande era. Pediu o Ricardo, era a bola para ele. Tira de cabeça, afasta bem a zaga. Aí o Anderson mais atrás, dá o toque. A bola chega lá do lado esquerdo, vai carregando, tem espaço. Acabou escorregando ali, não conseguiu o domínio. Vem uma Taliba para acelerar com o Gil. Novamente para a Taliba. Vai chegar, Taliba? Vai chegar, chega sim, não chega não. Talvez em 85, 84, ele chegaria. Estamos em 2023, chegaria tranquilamente. Era uma bala. Já passamos dos 10 minutos quase 11. Aí o Vampeta. Recebe a bola mais uma vez. Começa a armação para o Corinthians de Preto. Agora o lançamento é feito lá do outro lado. O Taliba colocou a mão na bola, hein? O professor mandou seguir. Daqui a pouquinho ele conversa com ele. Porque veio o Corinthians de Preto. Ricardo está na grande era pedindo, mas já está em posição de impedimento. Aí o Birubiro. Bate para o gol, Birubiro. Ajeitou para o Murilo. Mano a mano. Tentou o cruzamento para dentro da grande era. Chega bem ali a zaga para atirar. E já saiu jogando com o Gil. Aí a bola do lado esquerdo com o Ribeiro. O Gil está na ponta esquerda. O Ribeiro vai carregando. Propositalmente esqueceu a bola ali. Deu aquele drible. Aí o Gil. Lançamento lá do outro lado. A bola. Para o Taliba. Nominou. Chegou na bola. Agora sim. Depois de respirar faz o toque. É boa a bola. Para quem sabe pintar o cruzamento ali. O Evandro estava com a bola. E aí está marcado impedimento o Nataliba. E tome mais contra-ataque. Lado a lado esquerdo. O Arthur. Já teve umas três, quatro oportunidades. Trabalhou com o Birubiro. Curtinha mais atrás ali. Para a batida de longe. Defesaça do goleiro. Espalma ali. O Luiz. O chute do Tripod. Arthur. Trabalha com o Murilo dentro da grande área. Na hora de bater foi para o chão. O árbitro manda seguir. O goleirão já despacha lá para o campo de ataque. Vai conseguir chegar na bola ali o Ataliba. Esforçou bastante. Chegou na bola. E o time de branco agora com a posse de bola. O DVD. Manda para o Gígio. Autor do único gol até o momento. Já chegamos aos 13 e meio. É bola para o Gígio. O Tavalheiro vai pintar mais um por cima. Golaço. Gol. Do Corinthians e Branco. De novo ele. Gígio. Camisa número 10. Bela jogada. Passe foi bom. A finalização melhor ainda. E já faz 2 a 0. Sérgio. Golaço. Murilo Franco. Golaço. Passe foi sensacional. De novo. Mais uma vez o Gígio na cara do gol. Não decepcionou. Meteu uma cavada. Que categoria do DJ. Golaço. E que moral que ele vai ter depois. Ele fez 2 gols na Nelquímica Arena. Jogando contra a Carabon. O time de preto ali tem batata. Tem vampeta. Tem birubiro. E a bola foi para fora ali. O tiro de meta. Para o Corinthians de Branco. Lançamento lá dentro da grande área. Buscando o Murilo. Sai o goleirão. Faz a defesa. Vai para o campo de ataque ali. O time de branco. O Nelsinho puxa. Na velocidade. E a bola para o Ribeiro. Foi para cima ali no batata. Fechou a porta para ele. Aí do lado esquerdo o Roger. Para sair jogando agora o Trípode. Aí o Birubiro. Com seus cabelos ao vento. Quem domina agora é o Ricardo. Está valendo tudo. Vai pintar o gol do Corinthians de Preto. O Murilo bateu para o gol. Era o toque do lado. E o Birubiro roubou a bola. Foi para o chão ali dentro da área. Pede o pênalti. O árbitro manda seguir. Pênalti para você? Na bola. Na bola. Vladimir, eu te amo. Só queria dizer isso. Na bola. E vai mais uma vez o Murilo. Trabalhou ali com o Anderson. Tomou a frente da jogada ali. O Nenê. O Gil por dentro pede a bola. O Gil deixa de graça. Para sair jogando mais uma vez o Corinthians de Preto. Saiu o trípode. Vai carregando. Tem espaço. Abre o Arthur do lado canhoto. Tenta o drible. Aperta por ali o Evandro. Estava na jogada também o Ataliba. O árbitro marcou a falta. Para o Corinthians de Preto. Com a bola ali o Corinthians de Preto. Vai o Anderson. Cabe até a batida para o gol. Ajeitou para o Murilo. Liga de fundo. Pisa na bola. Vai contra o Vladimir. Voltou para o Anderson. Bateu para o gol. Defensaça. O goleiro Luiz. Daria até para dar aquele grito. Né? Cássio. Que isso. Defesa espetacular do Luiz. O Anderson teve espaço. Ele bateu bem para o gol. Não é um chute o Anderson não. É que o Luiz foi melhor. E tem escanteio o Corinthians de Preto. Quero o primeiro gol ainda nesse primeiro tempo. Lançamento lá na grandeira. Afasta do jeito que dá o Nenê. Chegamos aos dezoito minutos da primeira etapa. É um jogo de número três. Ainda tem muito mais. Lançamento na boca do gol. De cabeça toca para trás. Ali o Nenê vai sobrando para o Vladimir. Opa! Escorregou. Está valendo tudo. Anderson. Lançamento na boca do gol. Ricardo de cabeça. Faz a defesa do goleirão. Vai se destacando, né? O goleiro Luiz. Ah, depois de uma defesa dessa. Destaque total no primeiro tempo. Aí para o Luiz e para o Didio, né? Que fez os dois gols do Corinthians Branco. Passa do Gil mais à frente ali para o Ribeiro. Vai dar o toque do lado direito para o camisa número 11. O DVD. Chega até o Evandro. Um pouco mais atrás tem o Nelsinho. Toca para ele. Eu não sei se ele tentou cruzar ou se ele tentou bater para o gol. Acho que ele tentou bater, hein? Ousado, hein? De longe. Reposição de bola ali para o coqueiro. Isso, hein, Vampeta? Um passo enjoado, hein? Gastando, hein? Gastando, Vampeta. Olha o Birubiro. Jogou lá para o Arthur. Está parado o jogo. Está marcado o impedimento do jogador do Corinthians de preto. Ah, o cara é pentacampeão, né? Só isso, né? Campeão mundial. Campeão mundial. Tem uns vídeos dele rolando aí na internet que ele dá um passe, assim, diferenciado, jogando como volante. Não perde a magia, né? Não perde nunca. Olha o Gil. Belo passe. É bola para o DVD. Para fazer o DVD. Essa não vai para o DVD, né? TNT. Ó a água e eventos.com.br. Os apoiadores aqui do Jogai por nós. E vai lá o Birubiro. Apoiando no campo de ataque o Corinthians de preto. A bola para o Ricardo. Vai daí, Ricardo? Ajeitou. Vai bater ou não vai? Cortou a marcação. Do lado esquerdo tem o Arthur. Vai voltar tudo, hein, Ricardo? Aí dá o toque do lado direito para o Anderson. Abre o Murilo do lado direito também. Chegou melhor ali o zagueirão. O árbitro já aproveita para encerrar a primeira etapa. Cezão, tem muito estrela agora aí contigo. Tem, rapaz. Já vamos falar com quem fez dois gols. Aqui, ó. Gigi, ó. Vem aqui. Vamos. O cara fez dois gols. A gente tem que conversar, pô. Fala aí como é que foi esses dois gols aí na arena. Um monte de gente aí importante. O que você é guardando esses dois? Primeiro eu queria recomendar esses dois gols para o meu amigo Léo. O peixão dele foi rebaixado. Ele está com muita tristeza no coração. E só essa dedicação é para ele e para o professor, né? O professor acreditou no meu trabalho. Continuei dedicando. E os gols apareceram. Aí o Húlio Alberto agora fica de olho que o Didio está chegando. Isso aí. O professor já virou, viu, Sérgio? A pressão que ele mandou agora para o Yuri Alberto. Que isso, hein, Sérgio? Que moral. Titular para você no Corinthians do Mano Menezes? Com esse número de camisa ainda. Dois gols na Nelquímica Arena. Tem muita moral ali o Gigi. Já vamos para o segundo tempo. Não teve nem aquela parada para a hidratação. O árbitro já manda seguir a partida. Vamos para a etapa final. Mais 20 minutos de jogo. Está 2 a 0 para o Corinthians de branco. Essa noite tenta ganhar. Vamos! Vamos Corinthians! Essa noite tenta ganhar. Agora se o árbitro vai autorizar Para o início do segundo tempo Está tudo certo Vai dar o pontapé inicial ali o Corinthians de branco Está na bola o Gil Está rolando a bola mais 20 minutos Aqui na Neokímica Arena Edição 2023 Jogar por nós, Corinthians E o torcedor que está ligado aqui Direto do estádio Quer postar aquela selfie, quer postar aquela foto Participar aqui Do dia Especial na Neokímica Arena Pode marcar lá no Instagram Invasão Corintiana Arroba Invasão Corintiana Tanto nos stories quanto no feed A batida de longe Do Nelsinho A bola foi direto para a linha de fundo E aí o próprio Instagram No caso Reposta a sua foto Curtindo o momento aqui na Neokímica Arena Voce a minha vida Corintiana 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 Dio O governo ali no meio de campo Evandro Certo a marcação Murilo Mais atrás Volta a bola Para o Nenê Aí o Ataliba Experiência Vai cair falta o fôlego depois Lateral já cobrado ali O Nelsinho acabou cometendo a falta Falta em cima do Birubir O árbitro próximo marcou Aí a bola pro Murilo Toca do lado esquerdo ali Cochilou a Taliba Teve que puxar a marcação Não deu falta não? Não foi falta não professor? Segundo o juiz nada O Ataliba tá concordando com o juiz Foi nada Porque na hora que ele piscou O jogador do Corinthians de Preto Passando Vou dar um puxãozinho O Ataliba sabe marcar Aí eu passo ele Do Evandro vai direto pro goleirão Trípode Manda a bola lá do lado direito Pra sair jogando O Anderson Abre o Arthur do lado esquerdo Passa o Ricardo A bola é pro Murilo Aí o quarteto De Felizardos do Corinthians de Preto Que tão jogando com um monte de ex-jogador e ídolos E tão jogando bem É Sérgio Esse quarteto tá bem né? Tá jogando bem Todo mundo aí no campo tem qualidade Todos tem qualidade Por isso que o jogo tá bom né? Esse é o Ribeiro Vai pra cima lá na marcação Trabalha lá do lado esquerdo Aí o Gijo Dá um toque pro Gil Aí o Evandro pisa pro Nelsinho Que manda a bola pra fora Tentou buscar o ângulo Tiro de meta Você percebe que o jogo tá bom Quando as chances criadas de gol São por mérito de quem tá criando né? Não por demérito de quem não está defendendo bem As duas equipes estão bem postadas na defesa E as chances criadas é porque A equipe que tá com a bola tem qualidade pra criar Passe do Roger mais à frente ali A bola pro Arthur Tem um chega pra lá nele ali hein? Foi bem demais ali o Nenê Já cobraram a falta O trípode de movimento Tá lá do lado direito Com o Anderson Mais uma vez Sempre o Murilo aberto do lado direito Tem o Birubiru curtinho ali do lado Pra você Se você estivesse em campo Facilitaria o narrador Narrando desse jeito? Se você falar Quem que tá livre no campo Ajuda né? Fulaninho tá livre na direita Pô, você não tá olhando pra lá Então você já tá sabendo quem tá livre Pode ser né? Aí ele tenta fazer sem olhar Isso que dá o ruim Falta pro time do Corinthians de Preto É o Vampeta quem tá na bola Tá ali do lado dele também O Anderson O Vampeta já cobra ali a bola pro Murilo Vai pra cima da marcação Deixou passar o trípode Aí o Birubiru cochilou Perdeu a bola E vem contra-ataque do Corinthians de branco Tá livre do lado direito O DVD E é posição legal Passa o Ribeiro Lá do outro lado tem o Gigi A bola passou pelo Roger Sobra pro Gigi O passe é bom Tá valendo tudo pro DVD É pro Ribeiro Zero Gol Do Corinthians de branco Três A zero Contra o Corinthians de Preto E o Ribeiro foi lá É quem fez o gol Bela jogada Jogada trabalhada Bom passe no DVD Pra deixar o companheiro Praticamente sem goleiro E antes o passe do Didio também Ele fez os dois primeiros E a enfiada de bola Que ele deu agora pro DVD Desconsertou toda a defesa Do Corinthians Preto Jogadaça Pra fazer três a zero E tem chance ainda Mesmo com tanto ídolo Do outro lado? Ah tem Porque ainda tem Quatorze minutos de jogo E o time Preto É um bom time também Acho que o jogo Tá Claro que tá bem encaminhado Pro branco Mas não tá nada decidido não Tem espaço Já vai pro campo de ataque E o Nelsinha Bola ali pro Gil Foi interceptado pelo Trípode Uma conta da jogada ali O Nenê Manda a bola pra linha de fundo Manda pra trás Esse canteio Pro Corinthians de Preto É o Trípode Tentou tripudiar Pra cima dessa defesa Mas é uma boa defesa Será que o Vampeta Vai pra dentro Da grande área agora? Vai nada Vai pintar o lançamento Na grande área O Birubiru tá por ali Tira de cabeça o Nenê Aí consegue O domínio Vladimir Volta pro Nenê Espacha do jeito que dá Deixa de graça É rápido isso daí Camisa número 8 É bom de bola O passe Chega até o Roger Vai no mano ali Contra O camisa número 8 O Evandro Aí fechou a porta O Gil A passagem ali Do Anderson Evandro Gil Manda a bola do lado direito Pro Ribeiro Já fez um gol O Gijo também São os dois jogadores No ataque Junto com o DVD Aí o toque chegou Até o DVD Deixou pro Gijo Armou Pro DVD A bola bate na rede Do lado de fora Com a defesa Do goleirão antes Esse canteio Pro Corinthians de branco Vai pro lançamento Na grande área A bola é boa Tentou o domínio O Nelcinho Vai sobrando com o Gil Olha o domínio Enjoado Perna esquerda Mais atrás O Totaliba Pro Ribeiro Que jogadaça Pro Evandro Bate pro gol Voltou pra ele A bola bate na trave E lá do lado esquerdo Tá com ela o DVD Pediu o Gijo Vai pintar mais um dele Ajeitou Pro Nelcinho Mais um corte Perna esquerda Bateu pro gol 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 Do Corinthians de branco 4 a 0 Pro Corinthians de branco E o torcedor Que tá torcendo Pro Corinthians de preto Tá só o birubiro Ali no meio de campo Bem cansado É E agora Acho que ficou difícil Com 9 minutos Segundo tempo 4 a 0 O Corinthians de branco Tá mais perto De fazer mais gols Do que o preto De reagir na partida Mais um bonito gol Agora ali no corte A batida cruzada Tá tirando o goleiro No contrapé Tá difícil pro preto O goleiro do time de branco Não tá tendo trabalho Nos últimos Nos últimos minutos O Luiz Não tocou na bola Vai lá o trípode Leva a bola pra perna direita Bateu pro gol A bola foi sem direção Foi direto pra linha de fora Tem a posse mais uma vez O Corinthians de branco Esse daí é o Evandro Mais à frente Tem o DVD Passa lá o Gijo A bola pro Ribeiro Aí o lançamento do Ribeiro É boa a bola pro Gijo Tem espaço Agora chega o Murilo ali Pra contenção Aí sendo disputada a bola Chega bem ali Pra afastar Do jeito que dá a zaga Aí o Vladimir Dá o toque por dentro Ali a bola pro Nelsinho Manda o Vladimir correr E ele consegue Um bom toque pro Gijo Lançamento Na grande área Já tá marcado o impedimento Tava na banheira ali O camisa de número 11 O DVD Tem muito jogador aqui Que talvez não tenha o costume De jogar futebol de campo E aí quando joga Num campão desse profissional Não tem noção De onde está E aí acaba ficando impedido Porque Noção espacial Não tem nenhuma Exatamente Trípode Manda a bola do lado esquerdo Aí o Arthur Entra o toque ali Pra dentro da grande área Para na marcação Do time do Corinthians De branco E aí vai lá o Gil Trabalha com o Ribeiro De primeira por dentro A bola Pro camisa Número 11 Tá valendo Não Subiu a bandeira Ali pro Gil As vezes não é por mal Simplesmente por querer Jogar bola E ir na bola Mas tava em posição De impedimento A maioria das vezes A gente acompanha hoje É ansiedade A ansiedade Em sair da cara Do gol Também tem isso Lançamento ali Nas mãos Do goleiro Luiz Faz a defesa E já sai jogando Tá com a bola o Gil Ribeiro Ribeiro abre do lado direito Lá do lado esquerdo Ricardo Negócio Do ladinho do goleiro Ali no canto direito Tava aberto Mas ele quis meter De cobertura 4 a 0 Já Mas tranquilo Não é fácil De fazer esse lance Não é nada fácil Perto do gol Ali ainda A bola tem que cair Rápida É difícil Ricardo O toque é pro Arthur Tá valendo Posição legal Vai contra o Talimba O toque pro Ricardo Perna esquerda Cabe a batida pro gol Novamente o Arthur Gol Arthur Tiro de meta Vai ficar sem videogame Em uma semana Tá aqui na nossa cabine Quantas vezes você acha Que tem o Arthur? Não tem a mínima ideia Ele vai de novo ali Vai Arthur Se consagra Foi um lançamento Foi um chute Foi um lançamento Na grande área Tira bem de cabeça ali O Nenê A gente acaba brincando aqui Com todos os jogadores Sempre com muito respeito Mas tem que ter aquela Aquela zoeira Tá achando que vai jogar Na Neoquímica Arena Ninguém vai cornetar você Não é Aí o trípode Mas atrás a bola pro Roger A batida de longe Sobeu demais Foi pra linha de fundo Mais uma aposta de bola Mais uma aposta de bola Pro Corinthians De branco E vai o Gijo Tem espaço Tem velocidade Se aproxima ali do lado do DVD Pede a bola do Ribeiro Grande lance do DVD Só que aí a bola escapuliu dele Chega bem o Roger 15 minutos do segundo tempo Mais cinco minutos de jogo Mais cinco minutos de jogo Mais cinco minutos de jogo E aí o Biro Biro E aí o Biro Biro O próprio Biro hoje né O Anderson Dá pênalti Dá pênalti Tem que dar pênalti Eu não sei se ele quis bater pro gol Se ele foi pra Cavar a falta né Não Tava abrindo pra bater Foi derrubado Abriu pra bater pro gol Mas Derrubado Ó o trípode já pegou a bola lá hein Mas foi uma rapidez o Biro Biro lá hein Tem que bater o Vampeta Já pega a bola o Ricardo né Camisa número nove Tá ajeitando ali com muito carinho Anderson também chega ali próximo da bola Isso é aquela falta de videogame né Não pode apertar muito o botão do chute Senão a bola sobe Tem que ser a medida aí hein É o Anderson e o Ricardo Perna esquerda do Ricardo na bola Mandou por cima do gol Feliz da vida O torcedor da arquivancada Dá aquele sorriso Vai Corinthians Curtindo muito futebol aqui na Nelquimic Arena Edição 2023 Jogai por nós Biro Biro Joga ali com o Murilo Bateu pro gol Subiu demais Tiro de meta mais uma vez Pro goleiro do time de preto ali O Nando que não tomou nenhum gol hein DVD Pede a bola do lado direito O Ribeiro Aí ele vai contra o Roger O toque mais uma vez pro DVD Batendo de primeira A defesaça Do goleirão Luiz No caso ali o O goleiro Nando né O Luiz quem não tinha tomado o gol Só Informando aqui da maneira correta Luiz O goleiro do time de preto ali Tá vencendo por 4 a 0 E o Nando Goleiro do time de preto ali Faz ali o giro O Roger Busca opção Manda a bola do lado direito Pra sair jogando o Anderson Curtinha com o trípode Vem o Corinthians De preto tentando o primeiro gol Biro Biro Ajeitou pro trípode Passa bem na marcação Sobrou pro Arthur Cabe a batida pro gol Ela segue viva dentro da grande área Quem tira O Biro Biro Pede alguma coisa ali Bateu na mão é Eu não vi nada né Pediram toque Lançamento do Roger De cabeça O Murilo Deu uma de zagueirão ali né Afastou mais do que tentou o gol Vai apitar o final do jogo 20 minutos do segundo tempo Dá tempo de mais um gol aí Será que vai pintar o hat trick Do Gizio Passa também o DVD É bola pra ele Dominou Vai chegando o Roger Cortou a marcação Pintou Golaço Não A bola bate na trave A defesaça hein Defesaça Foi bem demais o goleirão Tem mais jogo ainda hein O árbitro parece que só vai acabar Assim que o time de preto Fizer um gol E com o Biro Biro A gente vai ficar até amanhã hein E lá do lado esquerdo É bola pro Arthur O toque pro Murilo Gol 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 Do Corinthians de Preto Se acertou hein Se acertou Fim de jogo Era só O que faltava pra terminar Tá aí o meu xará Fez o gol O Murilo Camisa De número 18 Do Corinthians de Preto 4 pro Corinthians de Branco Tem até cartaz hein 1 pro Corinthians de Preto Vai com ele aí já Cezão Deixa eu chegar nele aqui Ô Murilo Vem aqui cara Cara e esse Cartaz aí A torcida Orgulho Minha família Minha maior Namorada Minha família inteira Minha melhor amiga Experiência incrível E é isso Vai Corinthians Tá aí o Murilo Começa a chegar aqui O pessoal Ô filhinho Chega no Gil Ô Gil Gil A importância de estar aqui Junto com o torcedor Aqui no estádio Essa interação é muito bacana Agradecer primeiramente Ao pessoal do Márcia Da organização Os jogadores Que todos compareceram Pra fazer essa festa Junto com a rapaziada O torcedor fiel E é sempre um prazer E nem narrar Você chegar aqui E conseguir Rever os amigos Rever a torcida Fim de ano Todo mundo se confraternizando E espero que A gente consiga Passar o final de ano Todo mundo bem E ano que vem Vou estar renovado Com a força E o timão Sempre pra cima Deu pra lembrar um pouco Do Gil de 2002 2003 É Tinha bastante espaço O peso não está igual Mas a qualidade continua Tá aí O Gil já já A gente traz mais gente Aí no Murilo Que a gente traz mais gente Que a gente traz mais gente Obrigado.